Este vídeo faz parte da disciplina de ações de educação em saúde, sarna em cães e gatos. Quem nunca ouviu as expressões procurando sarna para se coçar? Aquela criatura é uma sarna e até mesmo a horrorosa frase, sai daqui cão sarmento. Mas cuidado, nem toda perda de pelo ou problemas de pele é sarna. Sarna é o nome dado a dermatose causada por ácaros, que são aracnídeos microscópicos, que podem acometer vários animais como cães, gatos e até mesmo seres humanos. Os principais sintomas são queda de pelo, coceira, feridas, vermelhidão ou hiperpigmentação, quando a pele se torna escura, odor forte e perda de peso. Há quatro tipos de sarna em cães e gatos. A sarna sarcóptica, que é conhecida como sarna vermelha, comum em cães, rara em gatos, mas também pode acometer humanos. Muita coceira, pele vermelha e machucada são as características. É transmitida pelo contato com parasita. A sarna demodésica, conhecida como sarna negra, é mais comum em cães. A característica principal são placas escuras na pele. Não é transmissível pelo contato. Pode ser transmitida no período de gestação ou amamentação. É uma falha imunológica. Acomete o animalzinho pela vida toda, quando baixa sua imunidade. A sarna autodésica é conhecida como a sarna de ouvido. Mais popular entre gatos do que cachorros. É a sarna dentro do ouvido. O animal balança bastante a cabeça e coça muito as orelhas. É transmitida pelo contato com parasita. A sarna notoédrica é conhecida como a sarna das orelhas dos gatos. Mais comum em gatos, mas pode acometer cães. Os sinais clínicos mais frequentes são lesões, crostas de coloração amarela nas regiões da cabeça, orelhas e patas. Pele enrugada, escoriações e automutilações. É transmitida pelo contato com parasita. Resumindo, nem toda sarna é contagiosa. Mas na dúvida, utilize luvas. Higienize sempre o ambiente, os cobertores, as roupinhas, toalhas dos seus bichinhos. Não deixe animaizinhos suspeitos de sarna muito próximos dos outros, para não ocorrer contaminações. Toda sarna tem tratamento. É importante consultar o veterinário para que seja realmente diagnosticado se é sarna e qual o tipo. Somente esse profissional poderá receitar um tratamento seguro para o seu pet e para a limpeza do ambiente. Para maiores informações, entre em contato com o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, através do site. E se gostou desse vídeo, clique em gostei. E se gostou desse vídeo, clique em gostei.